Hoje pela manhã fizemos uma entrevista exclusiva do Crack, agora no PSG. A gente está aqui na nova casa do Neymar. Neymar, foi uma luta grande para você. Foi uma decisão realmente difícil, tão difícil quanto foi essa negociação? Foi. Foi uma decisão muito difícil. Acho que você saiu de um dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona, onde eu estava adaptado, estava bem, feliz. Criei amigos ali, tinha companheiros de muita qualidade. E optei pela saída, optei por um desafio novo, não vim para o objetivo de um jogador só. Se eu estiver pensando nisso, eu estou totalmente errado. O Javier Pastore te ofereceu a 10 dele. A responsabilidade que ele me deu foi grande, mas espero ajudá-lo e recompensá-lo da melhor maneira possível. O quanto que pesou para você ter amigos como o Daniel Alves, o Thiago Silva, o Lucas, eu conversei com ele ontem. O quanto que pesou isso nessa decisão? Eles não são conhecidos no meu futebol, são amigos de verdade. Então, isso, claro que de uma certa forma o peso foi um pouquinho maior, né? Mas ali também tinha amigos, também criei amigos ali de verdade. Então, foi uma decisão muito difícil, né? Muito complicada, mas eu queria esse desafio, eu queria essa novidade para a minha carreira, para a minha vida. Bom, muito obrigada. Só para terminar, le français savoir, está falando um pouquinho de francês agora? Não falo, não falo, mas já vou começar a providenciar isso. Só um merci, ça va, ça va bien, et c'est ce Paris, c'est ce, c'est ce. Obrigada, merci. Nada, que isso, merci.